A Globo exibe o filme, De Carona para o Amor, na sessão da tarde, desta quarta-feira, 3, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Jossewin, bem-sucedido homem de negócios, é um sedutor e mentiroso experiente. Apesar de cansado de si mesmo, ele acaba seduzindo uma jovem bonita, fingindo ser deficiente, até o dia em que ela lhe apresenta sua irmã, que é realmente deficiente. Legenda Adriana Zanotto